Estamos no caminho De uma ditadura O caminho está bastante abastado, uma ditadura, eleições Sem confronto Não é democracia Quem seria a oposição, o pessoal atual mandatário Que está aí, em 2026 No momento, ainda não tem nome Nós vivemos aqui uma ineligibilidade Não gostaria de me tornar ineligível Na política Essa frase não é minha Ninguém mata, ninguém morre Espero, espero Tentaram me matar aqui, em Cidicora, há pouco tempo Pegou uma facada na barriga E hoje deu uma facada nas costas Com a ineligibilidade Por abuso de poder político Bolsonaro Para responder Abuso de poder político Lembro que a chapa Dilma Temer foi A ação Ela foi arquivada Em 2017 Exatamente, porque outras provas Outras Por exemplo Caixa 2 E Depois mesmo Delatório Para a questão da Lava Jato Não foram aceitas Naquele processo E o meu Justo Mudificou-se A jurisprudência E me julgaram Pelo conjunto da obra A minha grande obra Ao longo de 4 anos Foi o que? Mesmo com pandemia O ex-presidente O ex-presidente O ex-presidente Que o ex-presidente A estimated AcomECên Kundendel